Um jovem sorridente, bonito, carinhoso com a família e cheio de saúde. É assim que Dona Nireide descreve o filho caçula, Guilherme, que tinha acabado de completar 18 anos e foi vítima de um grave acidente envolvendo um ônibus. Eu liguei no celular dele e ele me atendeu. Daí eu falei, bom dia filho. Ele falou, oi minha joia, eu já estou chegando, eu estou na Haguebe esperando o ônibus para ir embora, para casa. Ele estava esperando o ônibus para ir embora. Essa foi a última vez que Dona Nireide ouviu a voz do filho. Segundo ela, o jovem estava feliz. Tinha ido para uma festa com os amigos e já planejava festejar mais, só que em família. Guilherme pediu para a mãe fazer uma lasanha, uma das suas comidas preferidas. Queria comemorar o dia dos pais. Mas depois do telefonema, o rapaz não voltou mais para casa. Quando foi 10 para o meio dia, o hospital me liga. Por favor, a Dona Nireide, aí eu já comecei a tremer. Falei, mas de onde é? E o que é? O que a senhora é do Guilherme? Eu falei, o Guilherme é meu filho. Por quê? O Guilherme sofreu um acidente muito grave. Um dia dos pais sem seu filho. Sem meu filho. Aí recebi a notícia, aí pronto. E estamos aqui hoje, a procura, assim, em primeiro lugar, a melhora dele. E em segundo lugar, a gente quer a resposta. Guilherme teve traumatismo craniano. O estado de saúde ainda é grave. O hospital virou a segunda casa da família. Já são 21 dias de angústia, silêncio, coma induzido. Enquanto os pais permanecem firmes ao lado do filho, o tio corre atrás de informações para apurar o que de fato aconteceu no dia do acidente. Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus disse que desembarcou os passageiros e depois seguiu em frente. Nesse momento, ouviu um barulho e conseguiu ver a vítima pelo retrovisor. Ainda, segundo ele, os passageiros teriam relatado que o rapaz forçou a abertura da porta com o ônibus em movimento. Hoje começou a andar, ele abriu a porta e pulou. Então, hoje não tem alta velocidade. E eu acho impossível, da distância que eles estão falando, aonde ele caiu, ele ter feito isso. Então, eu acredito que não... Que não forçou a porta? Não forçou, eu acredito que não. E se ele realmente, a porta tivesse fechada totalmente, ele não conseguiria abrir essa porta. O acidente aconteceu bem aqui, na altura da plataforma da estação Albert Lyon, no Cambuci, zona sul de São Paulo. Ao que tudo indica, Guilherme pegou o ônibus errado. Ele deveria ir sentido Guaianazes, zona leste de São Paulo. O que a família quer saber é o seguinte, se o motorista realmente aguardou a saída de todos os passageiros. Possivelmente, ele desceria aqui para pegar o outro transporte. Só de janeiro a junho deste ano, a SP Trans registrou 770 ocorrências envolvendo o ônibus. São quatro acidentes por dia. Segundo uma pessoa fala, que ele estava lá atrás e viu realmente o busão puxando ele. E o pessoal começou a gritar, foi aonde ele parou. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.